Música Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas. Música Saudações, terráqueos! Eu sou Wesley Andrade e você está no canal É Tese Etc. A partir de hoje, a humanidade entrará numa nova era. A partir desse dia, a Terra sairá paulatinamente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Chegamos, enfim, à data limite. Mas o que seria, na prática, essa tal data limite, citada por Chico Xavier em 1971, no programa de maior audiência da história da TV brasileira, o programa Pinga Fogo? A data limite seria um prazo dado à humanidade pelo plano espiritual, um período de 50 anos a contar da ida do homem à lua, em 20 de julho de 1969, para que a humanidade pudesse demonstrar sua intenção em se regenerar. Se dentro deste prazo a humanidade se mantivesse em relativa paz, não entrando em uma guerra nuclear de proporções catastróficas, esta estaria qualificada a ser inserida em uma nova era de conquistas no campo da saúde e de contato com energias e civilizações mais evoluídas e mais sutis. Esse prazo vence hoje. E muito tem se falado da data limite na internet. Porém, de forma equivocada, como se um dia para o outro, ETs fossem pousar na terra com suas gigantescas máquinas maravilhosas e nos convidar a viver uma vida maravilhosamente mais evoluída. Certamente não será assim. Não deixem-se serem levados pela má interpretação do que foi dito por Chico Xavier. Chico disse que parte importante dessa nova era se dará através da conquista da nossa lua, fazendo até uma previsão incrível, revelando, lá em 1971, que há água na lua, coisa que só foi descoberta no ano de 2010. Mas Chico não disse que essa transição será rápida e muito menos que esse contato aberto com inteligências superiores será de imediato. Provavelmente será um processo lento e, acredito que, de certa forma, dolorida, com muitos desencarnes coletivos. E você, o que acha? Confira agora o que disse Chico Xavier, em 1971, da sua própria boca. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Não é para você que acha. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial quando Apolo XV se encaminha para a lua. Acredita os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inocua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de cinco séculos quase, mais de quatro séculos, a importância do feito, então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia, essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio, usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio sol lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, o próprio Jesus, a quem vivenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, portanto nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. É tese etc. Nunca estivemos sós. É tese etc.